A INER sabe que no ambiente hipercompetitivo em que sua empresa vive, perseguir continuamente a excelência é o único caminho para a prosperidade. E uma empresa só é excelente se as pessoas que a constituem também forem excelentes. Mas o que é ser excelente? Nesse mar de informações vindas de tantas direções distintas, quais competências realmente têm o poder de fazer a diferença? Mais do que isso, que competências podem fazer a diferença considerando a cultura, a estrutura, os processos e a estratégia da sua empresa? E qual é a metodologia adequada para desenvolver essas competências para as diferentes pessoas que constituem cada área? Junto com você, a INER se propõe a responder essas perguntas. Baseada numa história de mais de 15 anos atendendo muitas das maiores e melhores empresas do Brasil e do mundo, a INER se sente confiante para recomendar, a partir de um estudo cuidadoso da sua empresa e dos seus desafios específicos, quais competências trabalhar e que metodologias usar. Com uma equipe apaixonada por entender tudo o que está acontecendo no mundo dos negócios e na área de desenvolvimento de talentos, a INER recomenda, planeja e implementa treinamentos presenciais e à distância, coaching, mentoring e programas de desenvolvimento baseados nas suas necessidades específicas, sempre com altíssima aplicabilidade, conceitualmente consistente e de forma dinâmica e envolvente. E confiamos tanto em nosso trabalho que nos recusamos a receber por ele se você disser que não ficou satisfeito. Isso mesmo, a INER trabalha com base em SuccessFee. Entre em contato conosco para saber mais. INER. Developing People.